Bem, aqui estamos no 1º de agosto, nesse momento os profissionais começam a colocar os tachões ali para dividir a via. Então quem vem ali, peça que também vai poder adentrar a via, assim como quem vem no 1º de agosto ficará com o outro lado aqui da via para evitar exatamente congestionamentos desnecessários. A via foi alargada e aí a sinalização também está sendo feita aqui do pedestre, para que as pessoas possam passar com segurança. Os profissionais da Secretaria de Juntas de Transportes estão realizando aqui exatamente a pintura nesse momento da faixa. O trabalho que vai acontecer de modo constante a partir de agora na região central de Caxias.